Bem-vindos a Amura Baby, a maior loja da América Latina, mais de 2 mil metros quadrados. Tudo pra você, mamãe, futura mamãe, tudo pro seu bebê num único lugar. Vem comigo, aqui no segundo piso são mais de 50 quartos montados e totalmente decorados, inclusive tem até sala de projetos aqui, com três arquitetos, é só você trazer a plantar. E tem promoção especial. Os melhores fornecedores de imóveis estão aqui e tudo em até 12 pagamentos ou até 20% de desconto à vista. Comprou quarto completo da linha Alta, poltrona de brinde e tem mais. São centenas de bolsas, malas, frasqueiras, conjuntos lindos e os carrinhos, gente, marcas nacionais e importadas, as melhores do mercado. E o Enxoval, tudo num único lugar. Aqui eles compram em quantidade e você, claro, ganha no preço. Você vai fazer tudo num único lugar. E aqui no Enxoval tem até 12 vezes pra você pagar ou até 12% de desconto à vista. São várias lojas aqui no Brasil, eu tô gravando nessa de domingo a domingo, com Maria Marculina 118 e também Visconde de Abaeté 63, ao lado do estacionamento Amura Baby.